Opa, pa, pa, engute Opa, pa, 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 pa ? Hoppe på en god tid Hoppe på at det var heel Hoppe på de langmene der med dig her nu Inden livet chic det g' estudio Hoppe på en god tid Hoppe på at det var heel Hvorfor gør i morgen Hvad vi kan gøre i dag Nu hvor vi altid det bag Você é o tipo que os outros vão ter Nós poderíamos viver, nós poderíamos gritar Nós poderíamos fazer isso aqui por dia Nós poderíamos drômos, nós poderíamos Nós poderíamos tentar fazer um novo E eu sei que você fala, mas as suas pensamentos estão E quando o meu blígamento, o meu escabe é o livro E não, eu não sou um grande flammer, porque eu vou para você Estou no rôo, você pode acreditar em cada ordem, eu digo E lembre de antiga tipos, você é o tipo, você é o tipo, você vai E quando eu primeiro coloco isso no papel Eu sou eu encontrei Eu me. Eu aceito, eu acho um, você está emcountry activities Um tempo no papel de ampli Eu一定ou, eu espero um ordem, eu espero vet過去 Até a montagem, eu vejo agora Eu sou eu, eu vou Creo que agora Para você realmente é 0 a 0 Depois eu vou ter tempo 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 Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Come and hang here, e lade esternes camuflere De sua escolha blindar me, eu vou ter mais Prova a fazer, porque eu não posso estar aqui Flimmer for minha e e e e e, o meu hjerte galopper Slá os seus olhos e os seus natos galer For com você, eu sei a frem dos planos Então vamos fly nos Kêbenhavns canais E para todas as outras picas, de abater Vi har tid tilbage, skal vi ikke bare bruge den Nå ja, for min hverdag er bedre med dig Håber på en god tid, håber på at det var helt Håber på de lange nætter med dig her og nu I det lyse det går ud, ja Håber på en god tid, håber på at det var helt Håber på de lange nætter med dig her og nu I det lyse det går ud, ja Håber på de lange nætter med dig her og nu Håber på de lange nætter med dig her og nu